Bom dia, irmão. Bom dia, querido. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, graças a Deus. Maravilhoso. Que lindo esse garoto, hein? É, Tiago. Tiago, querido, lendo o Evangelho de carreirinha e aplanhando na cara da Palavra Viva, assim, pá, 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 pá. A coisa mais maravilhosa é quando a gente entra no cacete da Palavra. E essa, depois a sua fala sobre a questão da burocratização. É. Cara, essa burocratização é um negócio que avacalha a parada. Essa burocratização, meu amigo, é a camisa do Valdomiro. É a camisa do Valdomiro, com certeza. Olha a sua burocratização de Deus. A camisa do Valdomiro. Olha aí, Bruno. Já tá na fila. Já tá na fila. Tô passando agora com a camisa, tocando em todo o manto, ó, de fora a fora. Imagina, se Deus tem alguma coisa a ver com isso. Que derrota, cara. Olha só, como foi profunda a facada. Deixou três gotinhas. Que derrota. Isso foi um esguiixo. Eu falo pra vocês. Esse vai ser o domingo mais abençoado, igreja. Uh, mais abençoado. É o sangue do bode. Que derrota. É derrota, Braulio. É blasfêmia. Cara, esse pessoal foi longe demais. Mas, se Deus é Deus, eles estão blasfemando pra valer. Só se Deus não é Deus. Aí, pode fazer o que quiser. O Sudário de Valdomiro é Dudalina. De São Valdomiro é da Dudalina, né? O Sudário da Dudalina. O Sudalina. Da Sudalina, né? Que Zara não é, não. Seria um pano mais tosco. Esse aí é da Dudalina. O que figura é essa aí? Esse é o Jean-Claude Vandani. É o Jean-Claude Vandani. Olha, fala. Tá pra perder a cabeça. Tinha que ser o Chuck Norris com aquela televisão dele. Pá! Ai, meu Deus. Mas o pessoal tá mal. Esse é o buracacinho. Olha aí, tá aí o povo. O povo adora. Ah, como é que tá cheio, cara? O povo adora, rapaz. Isso aí, o povo. Como diz o profeta Osésio, capítulo 4, verso 4. Assim como é o Valdomiro, é o povo. E assim como é o povo, é o Valdomiro. É o Valdomiro. É, Osésio, capítulo 4, verso 4. Caio, você falou uma frase curta aqui no Papo de Graça há muito tempo. Eu tava no comecinho aqui. Que eu nunca esqueci. O ser humano odeia a verdade e a liberdade. É verdade. Odeia sim. Ele não suporta. Não. A verdade mexe com ele todo. E a liberdade dá a ele uma vertigem enorme, porque ele vai ter que assumir responsabilidade pelos seus atos. E ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo quer um grande transferente. Colocar responsabilidade na camisa. Em alguma coisa. Alguma coisa. Em qualquer coisa. Nós somos essencialmente pagãos. Então, por isso, o evangelho, o caminho do evangelho é pra tão pouca gente. E a porta é tão estreita. O caminho é tão estreito. É. E esse outro caminho aí é uma largueza enorme, porque não tem convite à transformação do ser. Só mesmo ao acesso à magia. Então, você se promete a você acesso à magia e a aquisições sem transformação do ser. O evangelho diz, ó, pode ser até que você perca tudo, mas vai ganhar tudo. É lindo. A riqueza vai ser de dentro. Eu não garanto nada fora. Mas do lado de dentro, você será incomensurável. Aí vem as valdomices terrenas e dizem, olha, essa coisa de mudar por dentro é bobagem. O negócio é se dar bem na terra enquanto a gente está aqui. E pra isto, Deus nos deu magias. Se a gente está assistindo feitiçaria valdomírica. Que o povo todo entrando nisso. Depois vamos falar dos católicos e do sangue de São Januário, lá em Nápoles e coisas do gênero, né? São Genaro. E que o sangue, quando não se liquefaz no dia X, marcado agora no início do ano, pode haver uma calamidade naquela região do Vesúvio. Aí ficam os crentes vendos e nesses católicos são todos pagãos. Rapaz, o sangue de São Januário é uma feitiçaria mais modesta. Sim. Já virou mais uma tradição do que essa coisa chocante, patética. Que a gente tem aqui entre nós. É um troque de baralho, perto do... É, disso aí. Isso aí é estelionato nojento, horroroso. Me dá... Me dá vergonha alheia, até não poder mais. Me dá uma tristeza, gente. É terrível. É muito desgraçado. Isso tudo é terrível. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. Não só o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. E aí